Opa! Fala aí, galera! Beleza? Sinks aqui! E vamos continuar em Deus Ex. Eu tava... Ah, a mulher entrou em contato comigo. Eu tenho um novo ponto de encontro pra encontrar com a Kid Janos, né? Que ela é um informante dela, sei lá. E eu vou terminar essa parada aqui dessa missão secundária rapidinho, galera. Porque... Oh, cacete! Fui pro lado errado, mano. Vamos ver sua licença, primado. Claro, policial. Um momento. Ih, rapaz. Transmitindo barredura de identidade. Entendido. Tudo confere. Você pode passar. Eu tinha ido pelo outro lado. Mas, tudo bem, né, galera? Deixa eu só ver, então. Vamos ver se a gente encontra esse cara desaparecido aí. Pode ser uma missão interessante, né? Ou não, também. Opa! Ué! Qual a situação que é pra eu ir? Não mostra ali. Tá, vou ter que ver manualmente, então. Oh, no, man. Peraí. Deixa eu selecionar uma missão aqui, então. Secundária. Não, mano. Quero selecionar aqui, ó. Ah, tá. Selecionar. Peraí, não. Deixa eu selecionar esse aqui, que agora eu acho que eu tô fazendo certo. Estava indo errado. Eu achei que você tinha selecionado sozinho, né? Mas, pelo jeito, não. Como podemos fazer negócios com ele, né? Mas, tudo bem. Acho que agora vai, galera. Vê pra cá. Até porque ele tá, enquanto vai sendo a Red Queen, né? E a gente não pegou o trem ainda. Ok, a gente vem pra cá. Ah, lá. Nossa, brilhinho tá aí. Isso aqui é barato, meus amigos. Isso aqui é barato. Vai, vai, vai. Nunca pediu seus... Finalmente um homem de verdade. Vem com esse papinho, fala isso pra todos, né? O que você gostaria? O preto é minha cor preferida. Sim, obrigada. E a sua? Até... Qual que é o cara, né? O preto é minha cor preferida. É. Tá, cheguei aqui. Procure a sala do vice-black. Ahn. E a sua? É, tá dizendo que tá aqui. Será que tá aí embaixo? O preto é minha cor preferida. Vá cuidar da sua vida. E a sua? Esse lugar é muito foda. Você deve se sentir em casa. Pagamento adiantado. Não só em tratamentos mais agressivos... É, tá dizendo pra eu subir lá, cara. Que coisa doida. Não tem nenhuma sala por aqui, né? Tá dizendo pra procurar a sala do maluco, mano? Ahnão, encontre-se com o informante. A sala eu já fui. Tá, de acordo com o e-mail do computador, era pra ter ido ao ponto de encontro com o informante chamada a Dobramila. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Aqui, ó. Não. Você é Vincent Black? Sou eu, Dobramila. Por favor, você... Não, você é muito... Desculpe. Cometi um erro. Eu estou... Esperando uma pessoa. Ah, sobre o seu erro, eu quero achar a vista tanto quanto você. Tá, acho que eu... Deixa eu ver. Será que a gente mente? Não, vai. Vamos tentar achar o cara. Sei sobre sua reunião e quero achar o Vince tanto quanto você. Talvez possamos ajudar um ao outro. Quem é você? O que acha que sabe? Eu e o Vince trabalhamos juntos. Sei quem ele é. Sei o que ele faz. E sei que tem gente preocupada com ele. Ele está em perigo. Aconteceu alguma coisa com ele? Não sei ainda. É por isso que estou tentando descobrir. Mas tem a sensação de que ele não é o único que pode estar em perigo. Aquilo foi um tiro no escuro. Você não tinha ideia de quem eu era ou por que estava aqui? Não foi um... Tiro totalmente a cegas. É evidente que você não é um d'Valley. Embora eu devesse saber que Vince e Black não seriam aprimorado. Deveria ser mais discreta. Nós dois deveríamos. Em que tipo de problema você se meteu? Vince queria que eu vendesse informações sobre a operação do meu marido. Plasta administra... É algo que Vince estava investigando. Aproxime-se. Finja que está beijando meu pescoço. Seu marido administra uma operação dos The Valley. Suponho que haja pessoas aqui que saibam quem ele é. Não acha que o fato de eu beijar sua esposa pode chamar atenção? Flertar é uma coisa. É o que eles esperam. Ele me trai, eu o traio. Mas o negócio dele é totalmente diferente. Temos que ser discretos, querido. Por favor. Eu te digo tudo o que puder. Tudo o que você quiser. Mas não aqui. Isso não é hora de fazer perguntas. Você entende, não? Deixa eu ver. Sim, eu entendo. O que espera conseguir conhecer exatamente? Quero saber com quem estou lidando. Eu não curava o perigo antes de ir juntos. Agora que tal me contar um pouco sobre seu marido. Preciso que me conte tudo que puder. Só rapidinho seguir. O que espera conseguir com isso exatamente? Quero saber com quem estou lidando. Não, aqui. Qual parte da palavra descrição você não entendeu? Posso protegê-la se for necessário. Não preciso que você me proteja. Me escute. Sei muito bem o que eu estou fazendo. Agora, por favor. Uma coisa é coragem e outra é cometer suicídio. Não deveríamos estar conversando aqui. Muito bem. Que lugar você sugere? Ai, querido. Você é tão fofo quando me diz essas coisas. Posso tirá-la daqui? Você vai ficar bem? Não. Eu não quero que eles nos vejam juntos. Por favor. Essa noite eu vou embora de trem. Há um pátio isolado perto dos trilhos. Em Skashka. Vá antes de mim e eu o encontrarei lá. Prometo te dar todas as informações que precisa. Tem certeza de que ficará bem até lá? Sobrevivi ao casamento com esse homem até agora. Acho que posso aguentar mais uma noite. Vou ficar bem. Só preciso de outro drink para aumentar a minha coragem e soltar a minha língua. Nos veremos em breve. Eu prometo. Muito estranho, né? Muito estranho. Tá, então por enquanto... Essa missão fica em pausa aí. Vamos para outra então, né? Viajar para... Então daqui a pouco voltaremos. Bom, galera. Estamos aqui já no próximo ao local. Só que, Praga, ponto de interesse. Será que essa outra missãozinha aqui... Ok. Deixa eu ver. Se já habilitou a outra missão... A missão secundária que a gente está fazendo aqui. Ah, tá. A gente vai ter que viajar para um lugarzinho, né? Mas deixa quieto. Bom. Tem o ponto de interesse que é o bagulho sobre o... Me alencou e... Sei lá, alguma coisa assim. A secretária está aqui, né? Cadê? Ah, como que eu vejo isso? Tá, peguei a secretária, mas não sei ver, tá? Então aí, fideu. Aqui. Vitor Matchenko, né? Próximo nascimento, próxima Ucrânia. Ah, na Ucrânia, né? Os pais eram ferroviários. Quando nós escola aos 10, dois anos a menos dos dois obrigatórios. Vai trabalhar um grupo de procuração. Bom, parece que tem uma parada. Meio doida aí, né, Mananda? Você... Sei lá. Você vai resumir com alguém? Acho que não. Que pena. Mas um cara que nasceu na Ucrânia... Então... Só que ele se mudou para a Rússia depois, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui na Updex. Bom, li aqui e nada aqui, né? Assim, fale muito assim sobre a traição. Se ele é o cara de trás das traições lá na ARC. Tá dizendo que ele desapareceu, né? Depois de ter entrado numa briga. Não tem registro de 12 anos. Depois ele apareceu em 2023 com a esposa já na Rússia. Aí ninguém entende como que ele foi para lá e tudo mais. Basicamente isso. Mas... O cara teve 12 anos aí sumido, né? Vamos dizer assim. Ele ainda tem muita coisa para fazer. Eu não sei no que isso ajuda a gente. Ah, fala sério. Tem um buraco aqui. Entra. Ué. Aê, filhão. Ai, não entrou. Tá, vamos encontrar lá com o tiozinho. Então, o Janus. Vou ter que errar aqui a porta, velho. Ah, nível 1. Nossa, o bagulho tá longe. Será que é aqui ou aqui? Nossa, não pode voltar nenhuma vez. Temos um processo concedido. Peraí, elevador mesmo. Que coisa estranha essa. Acertada de agulha, velho. Acertada de agulha, velho. Vai, velho. Acertada de agulha. Acertada de agulha, velho. Acertada de agulha. Acertada de agulha. Peraí. Robert Page, presidente da Page Industries e proprietário da corporação Versa Life. É um multibilionário. Não quer dizer que não podemos prender os dois por conspiração. Ouvimos o Page dar a ordem para matar Rucker. E uma conversa gravada obtida ilegalmente. É o fruto de uma árvore podre, Sr. Jensen. Não vai ser aceito em um tribunal. Está bem. Então damos outro jeito. E essa tal de Orquídea? Alguma ideia do que seja? Acho que devemos descobrir. Estou pesquisando aqui, mas pode haver algo que você possa fazer em Praga. A Versa Life tem uma conta no banco de bens Palissei. Se puder entrar no container de dados deles, podemos encontrar algumas respostas. Quer que eu invada o banco? A Ark está sendo manipulada. Estão armando para ela sofrer por algo. Provavelmente será outro ataque terrorista. Está bem. E esse Brown? O Page mencionou ele. Alguma espécie de conselho. Nathaniel Brown, talvez. O líder do Grupo Santo? Pode ser. Nathaniel Brown pode ganhar trilhões se a medida pela restauração humana for aprovada. Mas... Janus? Adam, o local foi comprometido. Acabei de avistar vans de sentinelas a caminho. Como? Eu não fui seguido. Talvez alguém da P.R.E. tenha detectado Janus hackeando a rede elétrica. Não sei. Só vá embora daí. Eita, Priula. Eita, Priula. Eita, Priula. Estava vindo zoando. Não preciso encontrar alguém que compre minhas moãs bacana. Não preciso encontrar alguém que compre minhas moãs bacanas. Alô, Tavis. Tão. 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 Nossa, que diabos onde eu caí, velho. Ai, meu Deus. Caramba, onde que a gente tá, velho? Ah, fala sério, que bagulho chato, hein, isso aqui. Será que tem um remover da jeito? Nossa. Ah, mano, o revólver, não deixa na mão, não, velho. Ah, não, ah, nem sei. Droga, sério, que eu não tenho munição, cara? Caramba. Ah, não tenho mesmo, tá, é? Ok, vou trocar aqui. Ah, não, já soubeu. Caraca, velho, tá foda munição desse jogo, hein? Pelo amor de Deus. Ah, não vai abrir uma porta secreta, não? Tô indo, né? Acesso concedido. A gente tá com o respirador, né? Então tá de boa. Cara, mas poxa vida hein, mano. Munição tá foda mesmo, cara. Tem cinco balas aqui também. Eita, escopeta tática. Não, não tá cheio não o inventário, velho. Não sei se eu carrego essa escopeta aí não, velho. Munição para pistola automática tem um monte, achei que tava acabando já, velho. Sola automática. Ah, aquela outra lá, lixo, né? Tá, tem a munição para escopeta. As balinhas aqui. Vamos ver se eu consigo combinar ela. Aqui. Estou dois ainda, vou descartar então. Aqui. Bom, dá para a gente arrumar aqui, né? Mas acho que eu vou pegar mais um bagulho de força aqui, galera. Já era. Pronto. Mais fácil, né? Só dessa doze aqui. Nossa, o negócio tá feio aqui, hein? Vamos lá. Ué, esse cara tá de boa? Hum, então tá de boa. Tá vermelho eu achei, porra, fodeu, né? Mas esse cara aqui tem que tomar cuidado. A gente não tá numa área restrita então tá de boa, né? Só vou vazar então. Acho que vou tentar hackear isso aqui e ver se a gente acha alguma coisa boa. Ah, tenho tanta coisa para vender que lembrar onde foi um coprinho. Eu acho que eu posso vender isso aqui sem ser lá na... Lá longe, no sul. O burbio lá, né? Como que era? Golem, né? Oh! Encontrei aquele vendedor até agora, né? Opa! Aqui, amigo. Eu tenho o que precisa. Hum, mas acabei de encontrar outro. Não há necessidade de armas aqui. Muitas boas-vindas! Velho equipamento, esse seu. É tudo de ponta, e você parece que conhece isso. Que biotecnologia fez o seu? Não foi, Isolene. Não trabalham com preto. Você tenta isso com todos os seus clientes? Somente os de fibra de carbono. De um entusiasta pra outro. Você pode me contar. Vou ter que te decepcionar. Talvez você possa me compensar. Você parece ser o tipo de homem que poderia ter acesso aos programas de hacking. Isso é ilegal. Qual é, cara? Sem brincadeiras. Você sabe por que é ilegal. Sabe que os governos do mundo não querem que a gente descubra seus segredos sujos. Mas nós descobriremos. E você pode nos ajudar. Faça parte da revolução. Enfim, pense nisso. Todos os detalhes estão no computador. Quer dar uma olhada? Para vender ou comprar? Vamos fazer negócio. Claro. Legal. Vai em frente. Super. Olha. Estava falando de vendedor. E aí, olha. Como é que eu encontrei para vender mesmo? Bom, é só porque ele está falando esses aqui, não é? Ou não? De ação, de hack, cadê? Mas, peraí. Eu não preciso desses trecos, né? Peraí. Calma aí, tio. Já estou bem. Não espere pela obsolescência programada. Eu acho que eu vendi um monte de treco para ele aí, sem querer. Já foi aparecendo lá vendido, tá? O software de revelação rastreio e reverte os comandos de subrotinas de defesa usando o sistema de névoa. Recebi em toda a rede de mano. Olha, não é que é bagulho para hackear mesmo. Será que eu guardo isso então, velho? Será que eu quase nunca uso, né? Só vou vender esses outros trecos aqui, ó. Ah, que tactical nuke é esses bagulho então que a gente... Agora entendi, mano. Olha só, que coisa, hein? Não, não tenho quase nada para vender. Não achava que iria ver você de novo, salvo pelo vídeo de segurança. Deixa eu ver que arma ele tem aqui. Arma de choque, velho. Ah, ele vende os bagulho, olha lá. De hack, né? É. Munição, cara. A gente não vende munição dos outros tipos, não? Não. Bom, começar a usar esses softwares aí ou vender mesmo, né? Não sei. É, ele vende pelo dobro, né? Pelo que eu vi. Aqui, a gente pode vender, mas não vale a pena não. Bom, tá bom, né? Bom, de alguma forma, achei um vendedor aqui, não sei como tá aí. No fundo, um bagulho secreto aqui. Se bem que tava pra acessar por cima, eu acho. Sei que eram separados, quer dizer, juntos, mas não são. Hum, olha lá, revelação. Vamos usar um. Há quanto tempo foi minha última dose? Não sei lá que fez isso aí. Acho que é quando tá oculto, né? Talvez. Eu já tinha usado uma vez o Stop Warming, né? Só que eu não sabia que vinha desses itens aí. Legal. Foi interessante, hein? Acho que agora a gente seria bom terminar aquele lá, né, mano? Acabem. Senhor Jensen, é o Nomad Stannick. Por favor, por favor, precisa ajudar. Senhor Stannick, como senhor? A minha filha. Eles vão matá-la. Eu escapei dos seus amigos quando eu... Quando eu fui. Onde? No distrito Precasca. Um condomínio de apartamentos atrás da lavanderia. Corra, por favor. Adam, está tudo bem? Os drones? Estou bem. Quem nos enviou não teve sucesso. Graças a Deus. Escuta, já nos ligou. A Versa Live está fechando a sua conta, movendo todos os dados do cofre essa noite. Não dá pra esperar. Precisa ir pra lá agora. Não dá. Achei a pessoa que fez a bomba. Ela pode nos contar tudo, mas ela está prestes a ser morta. Que? Merda, cara. Estão selando tudo. Não consigo entrar no banco. Não sem ajuda. E se não fizermos isso agora, vamos perder a Orquídea. Merda! Mas se eu não for ao distrito Precasca, a pessoa que fez a bomba vai morrer e voltaremos à estaca zero. A escolha é sua, cara. Ah, não. Eu vou ajudar a mina, até porque é o mesmo lugar que eu preciso ir. Vamos lá. Pra não me arrepender, né? Estação, fonte, capeque. Ué. Então, né? Estação... Ah, não. Tá certa. Mesma estação, olha lá. Ih, rapaz. E agora, hein, galera? Será que eu fiz a escolha certa, cara? Não achei. Espero que sim. Bom, galera, estou chegando aqui no ponto de encontro da missão secundária. Ué. Ah, tá. Nossa, pareceu uma pessoa diferente. Não é seguro em campo aberto. Por ali, nas sombras. Ué. Deus, eles devem ter um salveio. Tá na hora de calar essa sua boca. Não, não, não. Eita, frio, ali. E aí, alguém mais quer? Eu só queria começar de novo. Não, 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 não. Vamos, mulher. Você põe aí. Eu só queria começar de novo. Eu só queria começar de novo. Mano, o que aconteceu, velho? Não sei, de repente, os caras queriam matar ela e ela só viu que estava pegando. Não, não, não. Não, não, não. Eu só queria começar de novo. A pessoa tinha razão. Todos ouvimos ela falando com aquela aberração no clube. Mas foi qualquer dúvida de se ela é ou não uma ameaça. O que é que ela saiba demais? Você saiba... Ah, tá. Bom, enfim. Os caras foram enviados para matar ela. Eu só queria começar de novo. Mas já matei! Ah, agora dá para falar. Aquele filho da puta. Assassino de merda. Tudo bem com você? Ele enviou uns caras para me matar. Quer dizer, sei que tipo de homem meu marido é, mas mandar esses animais para cima de mim? Ai, eu tentei te dizer dentro do clube. Precisavam ser discretos. Tem certeza de que foi ele que os mandou? Quem mais seria? Vlasta não é um bom homem. Ele contrabandeia armas, drogas, prostitutas, o que quiser. Tudo para o leste. Agora está claro que ele sabe que eu sei. Tem o endereço do depósito onde tudo fica guardado. E tem o código para entrar. Quer que eu acabe com a operação de contrabando, seu marido? Era o que o Vince queria. Eu ia dar a ele essa informação e em troca ele ia comprar minha passagem para fora de Praga. Não entende? Tenho que abandonar Vlasta nessa noite. Preciso ir mais longe que conseguir. como soube que poderia confiar em Vince? O que fez com que acreditasse que ele poderia ajudar? Eu não sabia. Não com certeza. Tudo o que eu sabia é que poucas pessoas enfrentam homens como o meu marido. Tinha ouvido que Vince Black era um desses homens. Mas quando ele não apareceu, não sei mais o que pensar dele. Eu deposito minha fé em você agora. Sabe de alguma outra forma para contatar Vince? Ou sabe de algo que posso explicar por que ele não apareceu? Tudo o que eu sei é que Vince queria informações sobre o meu marido. E que meu marido Vlasta conhecia o nome Vince Black. Ele xingava com frequência. Creio que ele temia o Vince. Considerando o que aconteceu com aqueles homens e a forma como nos atacaram, parece que você está correndo mais perigo do que pensava. Não se preocupe, eu tomarei cuidado. Como você também deve ter, querido. Além disso, logo estarei fora de praga e Vlasta nunca mais me verá novamente. Supondo que você possa me pagar, é claro. Vlasta, vamos ver. O que mais eu preciso saber sobre o seu marido? Vlasta é como todos os jovens do Vale. Não se pode discutir com eles. Não se pode intimidá-los. Não se pode apelar aos seus sentimentos. Tudo o que importa a ele é entregar no prazo. E ir atrás de mulheres que não sejam sua esposa. É por isso que você quer dar o troco? Por causa de algo que ele fez a você? Eu não tenho ilusões sobre o homem com quem me casei. Sabia que ele era ambicioso, que queria agradar aos homens errados, mas não achava que ele iria se transformar nesse... nesse monstro. Quero que ele experimente o fracasso que volte pra casa com o rabo entre as pernas. Se eu me envolver nisso, há uma chance de que ele não volte pra casa. eu não choraria por ele. Eita! Está bem, essa informação que você tem, quanto quero por ela? O preço de uma passagem para Berlim, com o suficiente pra começar uma vida nova. Isso foi o que eu e Vince combinamos. Dizem que Berlim é uma boa cidade pra aqueles que querem se perder. a passagem já foi comprada, só de ida. Pode ir assim que desejar. Tá, vamos ver. Tommy, a passagem já foi comprada, só de ida. Pode partir assim que desejar. Muito bem. Obrigada. Meu marido é dono de um depósito próximo ao Banco Palizeite. O código é 2565. É a peça central da operação dele. espero que encontre e que procura. Dois e quê? 265, sei lá o quê. Acho que vai aparecer lá na hora, né? Mas, bom, vamos lá então. Calma, qualquer coisa que tem aqui também, né? 25 Não está em outro lugar. 25 65 Anotou o local da operação com a Universidade, né? Tá, banco, vamos lá então, galera, vai que tem um bagulho foda lá, né? Mina da bomba lá que espere um pouquinho. Já apareceu esses desastros. Delara, aquela operação dos The Valley que Vince estava investigando, conseguiu o endereço de um depósito de contrabando que ele estava procurando. Talvez ele ainda esteja procurando ou talvez tenha descoberto de outra maneira. Essa informação, como a conseguiu? A informante que vim se encontrar, ela concordou em trabalhar comigo. Isso não me surpreende. Você é bom em conquistar a confiança das pessoas, Adam. É uma habilidade rara. O fato é que tem uma pista. Eu informarei você sobre o que descobrir. Tá, vamos lá então, galera. Cadê? Realmente tem um plano para esse roubo? Ou ele espera que eu chegue no cofre na base do tiro? Ele fez alguém por um pacote no carro do gerente do banco. Alguém? Está no estacionamento de funcionários. Me avisa quando pegar. Que bom que você está fazendo isso, Adam. Tá, vamos lá então, galera. ver se tem coisa boa aqui. Droga. Ih, rapaz. tem alguém aqui, mano. Como é que? Quem é você? Quem é você? O que está fazendo aqui? Se o Vlasta vir você, ele vai. Esperar sozinho era parte do trato. Vlasta, que tipo de acordo? Por que está aqui? Não sei o que você é ou o que quer, mas a minha saída daqui não é negociável. Você precisa cair fora daqui. Consegui uma pista sobre uma operação de contrabando dos The Valley's, que pode ou não envolver alguém que estou procurando. E é administrada pelo seu amigo Vlasta. Vlasta não é meu amigo. Ele é... um mal necessário. Você é policial ou algo do tipo? Sei tudo sobre policiais. Os que conheci em Golem se apresentavam muito bem. Não sou como eles. Não sou daqui. Meu nome é Olivier. Cinco meses atrás fui expulsa de um trem. Eu não tinha uma passagem. Verificaram meu nome e viram que na universidade, há alguns anos, eu fazia parte de um grupo radical. Cinquenta estudantes. Não éramos nada. mas foi o suficiente para eles me arrastarem para Golem. Desde então, passo cada minuto de cada dia tentando sair. E agora que estou perto, você não vai tragar tudo. Você está pagando os The Valley para ser a carga deles. Deve haver formas melhores de sair de praga. Não são legais. Não para mim. Vlasta é a minha melhor chance de passar pelos pontos de controle. Tenho o resto do dinheiro e ele vai me levar até Rabia. Não vou voltar para Golem. Tem noção do quão terrível é lá? Em Golem vi segregação, opressão, crime, mas também vi coragem. As pessoas encontram maneiras de continuar. Sei que é ruim, mas não sei se vale a pena fazer um pacto com o diabo para cair fora. Quando era um inferno, é um inferno que eu... É, não parece ser tão ruim assim também, vai. Tipo a rocinha, né? Vi segregação, opressão, crime, mas também vi coragem. As pessoas encontram maneiras de continuar. Sei que é ruim, mas não sei se vale a pena fazer um pacto com o diabo só para cair fora. Você acredita nisso? Então vá viver lá. Passe cinco meses sendo chutado, cuspido, preso e interrogado sobre coisas que ignora completamente. Prefiro me arriscar com pessoas como o Vlas, como o Vince. Vince? Vince Black? Qual é o papel dele nisso tudo? Tive que pagar a ele para falar com o Vlas. Tive que pagá-lo onde? Quando foi a última vez que o viu? Dois dias atrás, no porão de uma loja de conveniências da Vinyoobwood. Não era longe dos portões. É tudo que sei. Por favor, essa é a minha passagem de ida, entende? Me prometa. Ah, vamos lá. Vim até aqui para descobrir o que está acontecendo com o Vince Black. O que mais pode dizer sobre o seu negócio com ele? Disputar... Não pode me pedir para ignorar uma quadrilha de contrabandistas. que estão transportando armas a... Não, 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 não. Vou perguntar aqui. Vim até aqui para descobrir o que aconteceu com o Vince Black. O que mais pode me dizer sobre seus negócios com ele? Paga-se um monte de dinheiro aos policiais de Golem e eles levam você até o apartamento do Vince. Aí, você paga ao Vince e o Vlasta vem pegar a carga e daí você paga ao Vlasta. Vlasta e Vince. Tiveram uma briga por causa de dinheiro. Por causa dessa localização, os homens de Vlasta me vendaram e me trouxeram para cá e me disseram para esperar. É o Vlasta. Olha só. Nada do que fizer aqui pode mudar o fato de que os Valles contrabandeiam por toda a cidade. É o que fazem e sempre darão um jeito de fazê-lo. Se parar esse caminhão, outros chegarão ao seu destino. A única diferença é que não estará em nenhum deles. é o Caminhão. Preciso encontrar Kaka no Clube às 9. Quem vai achar esse trancador está aqui? Talvez Kaka tivesse que esperar. Quem enviou você? Desmantelar a operação. Pressionar por mais informações. Estou procurando por Vince Black. Estou procurando por Vince Black. Me diga o que você sabe sobre ele e não teremos problema algum. Ele não é uma ameaça para você. Ele só quer saber do Vince. Seja lá o que for fazer, Vlasta. Faça rápido. Quer saber do Vince? Claro, sem problema. Eu e o Vince trabalhávamos juntos. Ele usava seus contatos na agência para me conseguir mercadorias. Mantinha a Interpol longe de mim. Mas o Vince ficou ganancioso. E daí eu meti uma bala na cara dele. Assim. Ah! Ah, tadinha da mina. Não ia ter pressionado, né? Mas, enfim. Acho que ela dá um jeito depois. Não era para eu ter usado isso, né? A vida ia recuperar. Mas, ah, mano. O cara é mó pão duro. Não tem nada até. O cara é mó ignorante também, né, mano? Sabe conversar. Ia deixar os caras ficarem de boa, tá? Juro para vocês. Deixar transportar a mina aí, tá ligado? Bom, mas, pelo menos, agora o Vlasta está morto, né? O que é meio que chefinho aí, né? Parece meio bostão, mas... Ai, merda! Pelo menos, agora vai ter munição bastante, né? Achei que ia ter mais coisa mais interessante aqui. Vamos, mulher. Ai, merda! Será que não dá para a gente ajudar ela ainda? Não acredito que você... O que vou fazer agora? Você não ia querer ficar presa dentro de um caminhão com esses homens. Sei lá o que te prometeram, jamais iriam cumprir. Você não sabe disso. Era o mais provável de acontecer. E mesmo que tivessem cumprido o trato, isso não mudaria quem eles eram ou o que faziam. Você parou uma entrega. Isso não vai vencer essa sua cruzada fantasiosa. Tem um milhão de outras maneiras de contrabandear mercadorias ilegais para fora dessa cidade. Mas eu só conhecia uma maneira para pessoas como eu darem o fora daqui e ele era essa maneira. É melhor você ir embora. Está claro que conseguiu o que queria. Nossa, é um nome como ela é brava. Você estragou tudo. Minha única chance. Opa! Comidinho aí? Por quê? Tá, vamos ver onde que está isso aqui, a pitão. Mas achei que esse depósito ia ter mais coisa, Não, não, velho. você também reparou? Vamos. Ah, quer pegar a escopeta. vai com seu amigo lá, vai. Oh, o caminhão deles. Será que fez isso? Olha, rapaz. não, não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tá, acho que deu tudo certo, né? Não vai ligar para a mina lá. Ae, consegui guardar de boa. Não vai ligar pra mulher, velho? Vai para o banco. Como assim vai para o banco? Ah, tá. Eu posso escolher ainda, não? É aqui, né, que eu vou fazer. Ah, encontro o apartamento do Vince. Ainda tem coisa, então. Caraca. Cadê o bloco? Tá, vamos lá, então, galera. Ainda não acabou essa parte dessa missão aqui. Tudo bem. Mas será que tá... Então o Vince era corrupto, né? Do jeito. Vamos ver, né? O Era fazer a parte do Spy, mas pelo jeito ele facilitava muito a vida do jeito que late. Pelo menos a mulher dele lá vai poder ficar despreocupada, né? O cara já tá bom. Preciso atingir minha meta de montas do Rez. Oxi, como assim? Caramba, cadê? Eita! Olha aí. Quem mais vai cuidar disso? Lá estão os filhos da puta Caraca, viveu num buraco Meu Deus, literalmente Estilete Deviam ter tirado ele há meses Estava claro no perfil dele Vince Se perdeu Uma pessoa tenta ser duas coisas ao mesmo tempo E às vezes acaba não sendo nenhuma delas Se perde Vou acreditar em você E deixarei que dê essa notícia ao Miller Certo É claro Tenha cuidado aí fora, Adam Mano, ninguém pensou em procurar no apartamento dele não, velho Caraca Cadê o bagulho? Eu queria ouvir aqui O estilete ali, o sapato Adeus, Vince Tá, sei o que descobriu esse Pensa que poderia continuar nos enganando É Como assim? A mulher que entregou o cara? Então, Vince É Vince Black Por quanto tempo você esperava viver duas vidas Sem que eu descobrisse Pensar que você poderia continuar nos enganando Se não tivesse contado a ela Ah Ué, parece que é alguma coisa assim Cadê aqui? Bom, mas morreu, né? Virou presunto Mas, poxa Era só ter vindo no apartamento dele Tipo Mano Mas, negócio resolvido, né galera? Isso que importa Agora Ah, que bagunça que é esse lugar, velho E agora eu vou ficando por aqui E depois voltaremos então Continuando aí as missões principais Então, falou Abraço